A CIDADE NO BRASIL 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 Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel agora eu te dar Eterna é a sua misericórdia A casa de Arão agora eu te dar Eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor agora eu te dar Eterna é a sua misericórdia Na minha angústia eu clamei pelo Senhor E o Senhor me atendeu e libertou O Senhor está comigo, nada temo O que pode contra mim um ser humano O Senhor está comigo, é meu auxílio Hei de ver meus inimigos humilhados É melhor buscar refúgio O Senhor do Senhor Do que contar com os poderosos Eterna é a sua misericórdia 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 Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor severamente me provou Mas não me abandonou às mãos da morte Abre-me, vós, abre-me as portas da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Sim, esta é a porta do Senhor Por ela só os justos entrarão Dô-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes E vos tornastes para mim o Salvador A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e dele exultemos Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação Ó Senhor, dai-nos também prosperidade Bendito seja em nome do Senhor Aquele que em seus átrios vai entrando Nesta casa do Senhor vos bendizemos Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine Repunhai ramos nas mãos, formai cortejo Aproximai-vos do altar até em perto Vós sois meu Deus Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvor dai-nos assim Dá e graças ao Senhor, porque ele é bom Eterna é a sua misericórdia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como o cedro do Líbano e o cipreste em Sia Fostes voz elevada, Santa Mãe do Senhor Todo o povo ficou extraordinariamente estupefato. O Senhor, inclinando-se para adorar a Deus, disseram a uma só voz Bendito és tu, ó nosso Deus, que hoje reduziste a nada os inimigos do teu povo. E Osías disse a Judite Ó filha, tu és bendita pelo Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Maria foi hoje elevada aos céus Os anjos se alegram louvando o Senhor Deus Eterno e Todo-Poderoso Que elevastes a glória do céu em corpo e alma A Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho Dá-nos viver atentos às coisas do alto Afim de participarmos da sua glória Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Obrigado.